Vamos começar a parte 1 do curso com a discussão da análise da conjuntura econômica. Nós pensamos em fazer uma análise integrada basicamente de três tópicos, conforme o nosso conteúdo programático. Os fundamentos macroeconômicos, quais são as variáveis, quais são os temas, quais são as relações, uma ideia já de desempenho recente da economia global, antes de nós aprofundarmos os aspectos associados aos três macro temas que nós vamos discutir na nossa segunda parte, a questão da relação sino-estadunidense, a questão da Covid e a inserção do Brasil na ordem internacional. E já vamos estar mostrando fontes de dados e de análises para vocês dentro desse processo de análise integrada dos elementos que constituem o estudo da conjuntura econômica, que é um tema da macroeconomia. Mas antes de avançarmos nessa direção, alguns conceitos básicos, o próprio objeto do estudo da economia e algumas nuances nesse objeto merecem algum destaque. As referências que nós estamos recomendando para vocês, em primeiro lugar o livro, o introdutório de economia do professor de Cambridge, Raju Chang. Também um material muito didático que está disponível, é acessível no site do FMI, que eles chamam de Back to the Basics, que são os fundamentos da análise da economia. Tem desde essa discussão do que é micro, do que é macroeconomia, do que é política macroeconômica, política monetária, o que é a análise das economias capitalistas, os métodos de análise, tudo isso está ali em textos curtos produzidos pelos técnicos do FMI. Então os jargões, para quem não tem uma formação prévia na área de economia, estão ali de uma forma muito didática. Por exemplo, o que que é o PIB, o que é a taxa de câmbio, as relações entre taxa de câmbio e comércio internacional, tudo isso está nesse conjunto de referências. Da mesma forma, vocês vão encontrar recursos do próprio professor Chang e de outros economistas com distintas visões sobre a realidade socioeconômica, nesse endereço que aí está colocado, que é de um think tank, destacado lá no início, na apresentação do nosso curso, e tem uma parte que envolve o conjunto de ferramentas de recursos de vídeos, aprendendo a economia em casa, é um material bastante recente e que está à disposição para vocês, nós vamos estar destacando em alguns momentos esses materiais. No livro do professor Chang, aliás, qualquer livro introdutório de economia e qualquer área de conhecimento, inicia perguntando qual é o objeto de estudo daquela área específica, qual é o objeto de estudo da economia. E essa provocação que o professor Chang faz no seu livro, ela tem um sentido na medida em que vários livros populares hoje, que nós vamos nas livrarias ou que nós vemos naquelas livrarias de aeroportos, os best-sellers na área de economia, acabam tratando de um conjunto de temas sociais, alguns deles têm uma natureza econômica muito clara, outros eventualmente são fenômenos mais amplos para além da esfera da economia, mas em que os economistas aparecem ativamente como analistas do comportamento humano em todas as suas dimensões. Então o professor Chang começa se questionando no seu livro se é esse o objeto da economia, uma ciência do comportamento humano num sentido amplo, ou se a economia enquanto campo do conhecimento, enquanto ciência estuda, é a economia como objeto. E se essa segunda, e essa é a perspectiva que o Chang nos fornece, que objeto é esse, que características tem esse objeto. Então vamos olhar um pouquinho sobre essas nuances passíveis, como sempre, de algum grau de polêmica, e nós queremos explicitar essas polêmicas, a razão dessas polêmicas e os caminhos que vocês vão poder encontrar para compreender melhor isso. Porque isso acaba influenciando, ao fim e ao cabo, as análises da conjuntura e as opções que em cada momento histórico nós vamos ter sobre a política econômica. Então, questões muito recentes. O Estado tem que atuar investindo para mitigar os efeitos da recessão da pandemia do Covid, sim ou não? Ele tem que emitir moeda para isso, sim ou não? Qual é o efeito da expansão do balanço dos bancos centrais? Nós estamos assistindo um período absolutamente, e vamos mostrar esses dados na sequência, muito excepcional em termos de volume de liquidez injetado na economia. Qual é o fundamento teórico disso? Por que os economistas divergem tanto? No fundo é isso. O professor Delfim Neto gosta de brincar, com toda razão, que se nós juntarmos cinco economistas numa sala e propusermos um problema, vão surgir no mínimo seis respostas ou mais. Isso envolve o fato de que a economia enquanto ciência social trabalha com distintas visões de mundo. É uma ciência na qual convivem paradigmas distintos e métodos distintos. Então, parte do debate na economia envolve perceber se esses paradigmas distintos são legítimos ou não, ou se há uma única forma de se estudar a economia. Eu acho que esse é um tema que vai ganhando muita força nos últimos anos, da crise financeira global pra cá, porque antes disso se formou, particularmente no estudo da macroeconomia, que é o nosso objeto, um conjunto de consensos que aparentemente não são mais consensos nos últimos 10, 15 anos. Então, vou tratar de enfatizar esses aspectos e, no fundo, mostrar que esses consensos são constituídos historicamente. Nós já tivemos consensos distintos com o passar do tempo. Portanto, a pergunta do professor Chang é como é que nós vamos definir economia, se a economia se define pelo método de estudo, predominante em muitas áreas, ou se é pelo seu objeto de estudo. Se eu defino economia pelo método, tudo aquilo que eu puder explicar por um determinado método, um conjunto de instrumentos e visões está no âmbito de estudo da economia. Por outro lado, se eu circunscrever o objeto de estudo da economia e permitir que distintos métodos percorram esse objeto, eu tenho outro caminho possível. Isso não é uma discussão nova. Para quem gosta de estudar a evolução do pensamento social do pensamento econômico, esse é um tema colocado recorrentemente ao longo dos vários debates dentro da economia. Como definir este campo de estudo e se é possível ter distintos métodos. No fundo, também existe uma discussão se a economia possui leis gerais aplicáveis a qualquer tempo e lugar, ou se possui análises que se circunscrevem do ponto de vista temporal ou geográfico. Será que eu posso explicar a partir de um conjunto de leis do comportamento humano todas as relações socioeconômicas, ou será que essas relações podem se alterar no tempo e no espaço? Isso é parte do nosso debate e é o que nós vamos estar trazendo para vocês. Então, uma definição padrão que existe na economia, e ela é tributária dos debates do século XX, que por sua vez desagam o conjunto de temas na segunda metade do século XIX, acaba que predominantemente emerge a visão da economia como uma ciência que estuda o comportamento humano. Se ela estuda o comportamento humano, ela explica quase tudo. Muitos outros cientistas de outras áreas sociais aplicadas, principalmente, vão dizer que existe uma tendência dos economistas avançarem para além do seu terreno de expertise. E muitos economistas entendem que as suas ferramentas permitem analisar o comportamento de todos os fenômenos sociais. É um debate importante por aí. Mas que tipo de comportamento na economia trata? De decisões humanas, de alocação de recursos escassos entre usos alternativos e competitivos. Então, quando há escassez econômica, eu tenho que, para usar mais os recursos para uma coisa, eu tenho que abrir mão de outra coisa. Isso faz parte da análise econômica? Na minha perspectiva, faço com toda certeza. Mas talvez essa perspectiva seja reducionista, por um lado, porque a economia estuda outros aspectos, mas também leva a uma ideia de generalizar um determinado conhecimento específico para análise de outros fenômenos sociais. Vale dizer, nem todos os fenômenos socioeconômicos estão associados a decisões econômicas racionais baseadas na ideia da escassez e do comportamento dos indivíduos diante dessa escassez. Então, essa é a natureza básica das análises e das discussões. Será que eu posso generalizar esse padrão de comportamento do homus econômicos para o conjunto dos fenômenos socioeconômicos e para todos os momentos históricos em que há escassez como um problema fundamental ou não? ou outros elementos culturais, políticos, podem se tornar hegemônicos na explicação dos processos socioeconômicos, dos processos históricos específicos? Esse debate, por si só, não é um curso, é uma trajetória inteira de vida intelectual e acadêmica que alguém pode se dedicar, mas é importante que nós possamos trazer esses aspectos para que vocês compreendam a natureza das distintas explicações e o fato de que há distintas explicações para os fenômenos e há divergências. E essas divergências se resolvem no plano sociopolítico, não se resolvem em um plano teórico exante. O professor Lionel Robbins vai ser o responsável, em 1932, por consagrar essa visão de que a economia é uma ciência que estuda o comportamento humano e as relações entre recursos que são escassos e desejos que são ilimitados e que, portanto, eu tenho que fazer escolhas entre os usos alternativos e competitivos desses recursos. Essa é uma definição muito forte que está na base analítica de boa parte dos modelos que os economistas utilizam, particularmente na chamada microeconomia, que é o estudo do comportamento dos agentes e das suas interações em mercados. Se vocês forem olhar os livros da moda, eu peguei um deles, e aí pegando a perspectiva que o professor Chang trabalha, a economia emerge como uma ciência capaz de fazer mensurações, de ter ferramentas que são eficientes e flexíveis e que permitem pegar um conjunto amplo de informações e buscar explicações nessas informações. Mas isso é parte da economia? Com certeza é. Na minha visão, é. Na visão do professor Chang também. Mas isso não é tudo na economia. Ela é uma ciência que trabalha com mensuração de fenômenos socioeconômicos, mas talvez não tenha todas as ferramentas para explicar esses fenômenos socioeconômicos. Isso é aqui que reside um pouco da diferença. Agora, a ideia da mensuração é uma ideia fundamental. Mas os economistas vão espalhando os seus métodos para olhar fenômenos os mais amplos para além da sua área e criando sub-áreas. A economia dos esportes, a economia do casamento, a economia das relações políticas e uma série de outras sub-áreas. Como uma forma de aproximação, a economia trata, sim, do ganhar dinheiro, da riqueza no sentido do acúmulo de recursos. O dinheiro ou os ativos financeiros representam a forma mais aparente da riqueza. E eles nada mais são do que direitos sobre a propriedade, sobre ações, sobre títulos de dívida. Então, essa é uma dimensão muito, muito aparente da análise da economia, que são os temas da economia monetária e financeira, que particularmente são temas que me interessam. Eu trabalho muito nisso na abordagem internacional das relações monetárias e financeiras. E que é aquilo que, usualmente, quando nós pensamos no estudo na economia, é o estudo do dinheiro, do ganhar dinheiro, e dos temas monetários e financeiros. Isso, de fato, é algo extremamente pertinente para o estudo da economia. Mas a economia também estuda a dimensão real, quer dizer, a produção e distribuição de bens e serviços. Como é que se organiza o trabalho, o mercado de trabalho, como é que se transforma ao longo do tempo. E, portanto, isso envolve o estudo das empresas, da sua organização, desde aspectos tecnológicos, de distribuição, de marketing, numa interface com outras áreas. Os engenheiros de produção, os contadores, os especialistas em marketing, eles têm muito a dizer, e talvez muito mais a dizer do que os economistas, na minha perspectiva, muito mais a dizer, sobre essas áreas. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com os meus colegas engenheiros, especialistas em temas de organização de produção, mas muitos economistas também trabalham sobre isso. Então, há interfaces da economia com muitas outras áreas de conhecimento que têm características, métodos, formas de organização particulares e legítimas. Eu acho que a riqueza da economia está na sua possibilidade de interfaces, mais do que uma tentativa de utilizar seus métodos para todos os fenômenos. No plano do que é o conhecimento específico da economia, economia, os economistas estudam mercados, estudam sociedades mercantis. E as sociedades mercantis se transformam. Então, nós precisamos ter isso sempre em mente. Essas duas fotos aqui mostram, nós não vamos conseguir tirar uma foto da realidade histórica do passado, nós temos representações, mas a maior parte das comunidades humanas ao longo do tempo conviveram com elevado grau de autossuficiência com relações mercantis, sim, com compras e vendas, com trocas as mais diversas. O capitalismo, que é uma forma específica e extremamente desenvolvida de sociedade mercantil, envolve transformações históricas muito amplas e que realmente radicalizam no sentido mais estrito do termo mudam a dinâmica de funcionamento de aspectos que outras sociedades mercantis possuíam. E um elemento que é importante das sociedades mercantis, particularmente do capitalismo, é que os processos decisórios são complexos e quanto mais o capitalismo se desenvolve, mais complexos se tornam esses processos decisórios e mais descentralizados. Então, as decisões são descentralizadas. Em pequenas comunidades autossuficientes, todos se conhecem, as atividades e a divisão social do trabalho é mais simples e a capacidade das pessoas garantindo sua sobrevivência é muito maior. Nos grandes centros urbanos, nas modernas sociedades de mercado, nenhum indivíduo é capaz de produzir tudo aquilo que precisa para sobreviver. E, portanto, a interdependência é mais complexa, esses processos decisórios são complexos. E a dependência dos mercados é maior ainda do que nas sociedades mercantis menos desenvolvidas do que nas sociedades em que os canais mercantis são muito pouco desenvolvidos. Então, o sistema de mercado de preços determinados em mercados passa a ser uma base de ligação fundamental e a economia estuda isso, desde o seu nascimento. Como é que esses mercados surgem, como é que eles se transformam, como é que eles se organizam. Ora, a produção e distribuição da riqueza, que tem uma expressão monetária e financeira, mas que tem uma expressão real de fundo, ela se dá nas economias de mercado, particularmente nas economias capitalistas, por meio de empresas que se baseiam na propriedade privada. Então, esse é um elemento importante, o que predomina no capitalismo, a despeito de nós termos, pelo menos na sua forma pura, vamos usar aqui os tipos ideais do Max Weber, são as empresas capitalistas que tomam as decisões de produção, as decisões de inovação tecnológica, que investem comprando máquinas, equipamentos. Então, o estudo do capitalismo envolve estudar essas empresas que têm essa motivação, que buscam o lucro. Do ponto de vista analítico, nós chamamos de famílias, não no sentido sociológico, mas no sentido econômico, aquela unidade decisória, aquele agente de produção, aquele agente econômico, que é a origem do fator de produção, trabalho, mas que é a fonte do consumo final de bens e serviços também. Então, o capitalismo tem agentes econômicos que têm papéis específicos. E os governos que vão, como nós vamos vendo, mudando o seu papel com o passar do tempo. Se nós estamos no século XIX, o gasto do governo era menos do que 10% do PIB. Se nós vamos para o século XXI, os países em que o Estado tem uma atuação relativamente menor, têm um quarto do seu PIB como gasto originado nos seus governos. Então, o papel na provisão de bens e serviços, saúde, educação, segurança, nos sentidos mais amplos, a regulação dos mercados. Numa sociedade complexa, o Estado foi tendo um papel crescente. Então, nós vamos olhar os números disso e vamos olhar como é que isso evoluiu com o passar do tempo. Outras sociedades mercantis também tinham empresas privadas, também tinham fontes de origem do trabalho e também formas de organização estatal, mas as relações entre esses atores, os pesos relativos, eram completamente distintos, assim como também as características institucionais vão mudando com o passar do tempo. Na maior parte da sociedade, nós vamos ver isso, na forma predominante de trabalho era o trabalho compulsório, quer seja a escravidão ou a servidão. No capitalismo, o estatuto jurídico é distinto. Nós temos atores que têm a liberdade de tomada de decisão consagrada juridicamente por meio de contratos. Voltando ao professor Chang no seu livro e depois de fazer um pouco dessa discussão, ele vai sintetizar dizendo que talvez a melhor forma de definir a economia é pelo seu objeto de estudo. Então, na perspectiva dele, isso é uma citação em verbis, ele diz que acredita que o estudo da economia deve ser definido não por sua metodologia, nem por o tipo de abordagem teórica, porque a economia é uma ciência multiparadigmática, mas pelo seu objeto de estudo. Então, o que estuda a economia? Estuda o mundo do dinheiro, do trabalho, da tecnologia, o comércio internacional, os impostos, como é que os bens e serviços são produzidos, distribuídos, as rendas que são geradas, como é que se dá esse processo de consumo. Então, para além de uma ideia, de uma ciência que vai estudar todos os comportamentos sociais, nós vamos olhar para os comportamentos específicos e como eles se transformam no tempo. E os temas da produção e distribuição de riqueza em sociedades de mercado. Eu acho que é isso que é o objeto do estudo da economia. Nesse sentido, eu compartilho com a visão do professor Shank. Isso não retira a pertinência, pelo contrário daquele conceito que o professor Lionel Robbins consagrou da economia como um estudo de decisão de alocação, mas as decisões de alocação se dão em determinados contextos e isso é importante. Vários métodos de análise na economia se baseiam nisso e ferramentas se baseiam nisso. Mas não é só isso. Eu posso utilizar outras ferramentas para entender os fenômenos econômicos. Então, essa riqueza de ferramentas me parece que é algo que vem se resgatando contemporaneamente na economia. Em um esforço de síntese, poderíamos dizer, portanto, que a economia é uma ciência que estuda como é que a riqueza é produzida e distribuída em sociedades que são complexas e descentralizadas. Não tem um ente que tome decisões pelos demais. E, portanto, eu tenho que entender como é que essas decisões são tomadas pelos distintos agentes econômicos. Eu tenho que entender o comportamento dos mercados, o mercado de trabalho, o mercado financeiro, o mercado que produz bens e serviços que as empresas utilizam, os mercados de bens e serviços finais. Eu tenho que entender que esses mercados têm estruturas diferentes de organização. Eu tenho mercados mais pulverizados em que as empresas e os consumidores têm pouco poder de mercado. Eu tenho outros setores e segmentos em que há grande poder de mercado. Então, setores oligopólicos e monopólicos em que, sim, há uma simetria muito grande de poder. É importante compreender o papel do Estado e das instituições. E aí há distintas formas de organização com o passar do tempo e da evolução do capitalismo. E se isso evoluiu do passado para o presente, também pode evoluir do presente para o futuro. As sociedades capitalistas são dinâmicas. E, a partir disso, compreender a natureza do crescimento dessas economias de mercado. A natureza instável de vários processos. A emergência de crises as mais diversas. Como é que o comércio internacional e os seus atores se comportam. A dinâmica do progresso tecnológico. São temas que os economistas têm se debruçado. São temas extremamente relevantes para o mundo contemporâneo. Na sequência, nós vamos aprofundar um pouco sobre as distintas teorias e métodos. Uma breve revisão sobre isso. Lembrando que, hoje, o que se chama de economia nasceu se chamando economia política. Economia política, desde sua origem, estava preocupada com a questão da produção, a distribuição da riqueza entre os segmentos da sociedade. O fato da existência de uma simetria de poder entre os agentes. e o foco mais recente da economia, que está lá nos manuais, olha para os indivíduos. Essa é a visão predominante, a visão convencional, que é legítima, é relevante, mas talvez ela não nos dê todas as ferramentas para entender o mundo complexo que nós estamos vendo hoje. É por isso que há debates tão intensos na economia, porque, no fundo, aquilo que estava lá na origem com Adam Smith e com outros economistas, dessa economia política, esses elementos têm muita pertinência para o mundo contemporâneo. Então, lembrando dos vários textos que as nossas referências trazem, dois lá do FMI são particularmente úteis para entender essas diferenças, a formação do capitalismo, as diferenças. Lembrando que são textos curtos, de leitura simples. O funcionamento dos mercados, da oferta e da procura, é uma primeira aproximação bastante útil para vocês. E eu recomendo muito esses vídeos dessa coleção Aprender Economia em Casa do professor Robert Skidelsky, Lord Robert Skidelsky, tratando sobre o que é a economia, e também o professor Chang num vídeo relativamente curto, didático, sobre a natureza do estudo da economia.